Pra quem é apaixonado por esse universo dolorido, porém colorido, sabe que esse barulhinho não incomoda mais. Expostas ou escondidas, a tatuagem ganhou muitos adeptos. É considerada uma arte que dita tendência e personalidade. E principalmente a partir dos anos 90 pra 2000, vem se tornando uma profissão regulamentada. Pouco a pouco os países estão regulamentando e reconhecendo como uma profissão idônea. O profissional tatuador precisa ter doses certas de concentração e, é claro, muito talento nas mãos. Desde criança, Afonso sempre gostou de desenhar e, aos 18 anos, resolveu pôr o talento em prática. Quando eu comecei a tatuar, eu estava procurando alguma coisa que se relacionasse ao desenho. E aí, quando surgiu essa oportunidade, já peguei o embalo da situação. Antes de fazer a primeira tatuagem, é sempre um dilema. E Adamo resolveu tatuar algo que representa um pouco a vida dele. A minha primeira tatuagem, eu queria fazer algo que representasse algo pra mim. Então foi o quê? Eu fiz a logomarca junto com a Maori da minha empresa, né? Que é na área educacional e tal. Aí depois, quando você faz a primeira, realmente é aquilo que as pessoas falam mesmo. Você fica procurando outra pra fazer. Mas a tatuagem nem sempre é vista com bons olhos. E se por um acaso eu sentasse nessa cadeira e resolvesse fazer uma tatuagem, aqui no meu braço, onde normalmente apareceria enquanto eu estivesse fazendo uma reportagem pra você aí em casa, você acha que essa tatuagem atrapalharia o meu trabalho de repórter? Ou, melhor, você me contrataria se eu tivesse uma tatuagem? O Núcleo Brasileiro de Estágios fez essa pesquisa para 14 mil pessoas. 44% responderam que contratariam sem problemas. Só que 25% dos entrevistados disseram que teriam ressalvas para uma possível contratação de um tatuado. E olha o que que respondeu foram jovens entre 16 e 28 anos. Ou seja, muita gente ainda tem preconceito. Inclusive tem muitos advogados e muita gente do Poder Judiciário que tem tatuagens e atua profissionalmente e atua muito bem. E nesse universo colorido tem uma novidade. É que a tatuagem já migrou da arte para a estética. Além de cicatrizes, algumas técnicas já prometem acabar com as indesejadas estrias. A tatuagem voltada para camuflagem de estria, voltada para correções de cicatrizes e areola. É uma tatuagem que começou através do Rodolfo Tatuador. É uma técnica que começou a partir dele. Ele é de São Paulo e ela hoje em dia é conhecida mundialmente. Tem muita gente, muitas atrizes de Hollywood que vão para São Paulo para fazer esse tipo de procedimento com ele. E aqui em Manaus eu estou chegando com essa novidade da camuflagem de estria e também da camuflagem de cicatrizes.